Já volta, Kiko Toski, um projeto de dublê, notícia em XB. Nova casa. Bem-vindo, tapete. Novos amigos. Eu também. Eu sou o Drey. Novos inimigos. Viga longe de nós. Nova filosofia. Eu vou te ensinar verdadeiro comigo. Concordo de autoconhecimento. Ganhar ou perder não importa. Sempre forte. Firme. Concentra sempre. Ganha o respeito e vão te deixar em paz. Karate Kid. Amanhã às três da tarde no Disney XB. O Steve acha que pode ser um Jedi. Por que não? No Disney XB. Não existe vida em Marte. Ou sim. Mas que troca de lugar é este? O mundo no limite. Virginia! Luta por nossa! Nós não causamos a destruição do mundo. Simplesmente a organizamos. Joe Carter da Terra. Joe Carter. Entre dois mundos. Estreia esta quinta às nove e vinte da noite. E aí pessoal. Hoje tem uma senha especial para acessar que talvez dê muito resultado. É um pouco arriscado. É um pouco arriscado. Mas vamos lá. Perfeito. Já entramos nos Iron Files. Que estranho. Parece que algo deu errado. Acho que errei a senha. Drenapoderinator. Drenapoderinator. Para absorver os poderes dele para esse empatia. Ah não. Isso é obra do Dolphin Schmitz. Parece que com Drenapoderinator ele atingiu os Vingadores. E agora eles precisam do Pines e do Pervi. A cabeça desse garoto é esquisita. Desde as aulas de balé do Hulk que os Vingadores não estavam tão confusos. Pelo menos vocês não estão presos numa armadura de ferro. Cara, eu não estou me arrependendo de ter bebido outro copo de caputino. Parece que essa vai ser uma aventura muito diferente para os nossos heróis. Mas qual será o papel do agente P? Ahá, como eu suspeitava. Ah, outra vez não. Meu tempo de acesso terminou. Enquanto eu continuo inspecionando os Iron Files, não perca a missão Marvel no Disney XD. Está de volta Kiko Towski. Um projeto de dublê no Disney XD.